e galera meu nome é gabriel castilhos começando mais um vídeo no meu canal e seja todos bem vindos e hoje o conteúdo é um uma casa uma casa muito antiga e galera que eu encontrei no meio do nada e no meio do mato e uma fazenda galera passaram pra mim esse lugar eu vim ver qual é que era tem muita história esse casarão é duas casas não abandonaram ninguém quis morar mais essas casas e eu vou trazer tudo pra vocês e galera eu quero agradecer a todos escrever no meu canal e quem está curtindo e apoiando e também nos outros canal e agradecer galera valeu e vamos lá trazer esse casarão pra vocês e vamos ali dentro e ver qual é que era a galera vamos lá bora pro vídeo e mostrar esse casarão pra vocês e aí galera tá bem abandonado essa casa e faz 40 anos abandonado essa casa e vou entrar dentro e trazer tudo pra vocês e quebrados vidro e muita 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 muito abandonado e vou entrar ali galera eu tô trazendo bastante conteúdo de casa pra vocês casarão assim antigo abandonado aqui pelo jeito era uma cozinha uma sala não é sala um quarto e um buraco pra cima lá galera tá bom então só faz enfim amor 4h e aí galera irá a fazer tudo para você que outra porta ali E não tá dando detonada a casa Não sei porque que ia abandonar Ali eu já tive Vamos ver aqui dentro O que que tem aqui Eu tô sozinho no rolê hoje Ah, tem um bairro e um quarto aqui E aí galera Um quarto todo abandonado Tanta gente precisando de casa Mas Não dá pra morar aí Tem um banheiro aí galera Tem uma mansão abandonada Não tem escada Começar a carregar uma escada junto Tem mais um quarto aí galera Bastante coisa aí galera Bem grande a casa Porque será que abandonaram essa casa E tem histórias aí né E aí galera Vamos ver o que que tem aqui Aqui a frente onde eu tava E é bem bonito esse lugar aí galera Bastante arvoredo aí Galera tem até um poço ali Dos poços antigos Daqueles Vou mostrar pra vocês ali também Um poço cavocado Daqueles de pá ainda Uma mão Redondo Ó Tem água dentro É muito perigoso isso aqui galera Mas que ninguém vem aqui A turma tem medo de vir aqui né Meio assombrado aí Não sei né A turma conta O que que é isso aqui Angarache Não Balpãozinho Vamos dar uma olhada aí galera Tem nada Mas tem outra casa lá Vamos lá dar uma olhada lá Lugar muito bonito aí galera Mas que a turma não consegue morar aí né Se começa a ver barulho E coisa de noite aí Eu não sei né Pena Rica de um lugar Já morou muita gente aí Dizem que não Mas não consegue né Parar aí Vamos ali ver a outra casa ali galera Olha o lugar é bonito hein Aí tem lavoura de arroz aí É uma rica de uma figueira aí galera Bonita moradia Eu gravei um vídeo aí No vídeo passado aí na noite Num lugar bem bonito também Eu vou fazer outro de dia lá Trazer pra vocês também Acompanha aí meu canal aí Fiz uma noite pra experimentar também No casarão Também tem mais de 200 anos Esse aqui também é bem velho Esse casarão aqui E esse aqui Tem muita história De ser assombrado né Bastante história E aí galera Eu vou contar mais um pouco pra vocês Deixa eu mostrar aqui Vamos entrar aí dentro Caindo aí Estão abandonados tudo A pia aí Tem alguém aí Tem alguém aí Tem nóis aí dentro Aqui era um banheiro Isso aqui é outra casa Casinha aí Aí esses lugares assim Ficam abandonados né Tem como morar Começa a ver barulho Agora pegou a imagem ali Do arvoredo Da figueira Muito bonito esse lugar aí Não é uma pena Vamos lá Na outra Voltar pra nós Eu tô sozinho aí galera Vim dar um rolê aí Me passaram esse lugar aí Eu vim fazer outro vídeo ali E já passei por aqui É bem longe Da onde eu moro aqui Uns 40km Aí diz que aparece Coisa de noite ali Todo mundo fica com medo né Que bate ali na porta Não sei o que ali O barulho Muito assombrado isso aqui Quem acredita aí O cara vê barulho de noite Coisa caindo dentro de casa E é ruim de morar num lugar assim Onde as pessoas não se sentem bem Aí o casarão galera De novo aí O casarão ali O cara quebrou Comprou O urso que morou aí Comprou até uma arma Com medo Mas não tem Não adianta Não pode fazer nada Ele deu um tiro aqui Aqui Não deu um barulho Um volto na janela Mas não era nada Todos viram Mas diz que ele se apavorou Ele largou no meio da noite Embora Está aí o casarão Isso aqui fica no Interior de Itapes Rio Grande do Sul Esse lugar aqui Interiorzão Um fazendão Hein galera E a 150 está ali Aí galera Está aí o casarão E eu vou embora Vou lá gravar outro vídeo Vídeo de trilha Agora Né galera Muito importante Agradecer Quem se inscreveu No meu canal Quem não se inscreveu Se quiser se inscrever Para me ajudar Eu agradeço Beleza Beleza